Hoje na Faculdade de Direito nós temos a Liga de Direito e Tecnologia, a Liga da Propriedade Intelectual, que trabalha nesse conceito de startups e tecnologias sendo desenvolvidas para o direito. Um exemplo de um grupo que é o Direito Ágil é o Maria da Penha Virtual, que foi implementado recentemente pelo Tribunal de Justiça, uma tecnologia de sucesso a serviço das mulheres vítimas da violência doméstica. O Maria da Penha Virtual, que será lançado no dia 26 de novembro pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é um aplicativo web, acessado pelo celular, pelo computador, qualquer dispositivo eletrônico, que permite a geração do pedido de medida protetiva de urgência e o envio automático para o tribunal, para que a gente possa garantir à mulher vítima de violência doméstica o acesso à justiça e a sua proteção. Empreender, de fato, é pensar em um problema real e facilitar a vida das pessoas. Então, por isso, eu e meus colegas decidimos embarcar nessa missão de aperfeiçoar o sistema de justiça e concretizar direitos. Então, para que haja inovação, nós acreditamos que é importante haver um ecossistema de inovação como o próprio Parque Tecnológico da FRJ propõe, unindo a iniciativa privada, universidade e o próprio governo fomentando a inovação, potencializando o capital humano. Agora, para quem quer empreender, aqui os alunos da universidade, eu acredito que não precisa de muito, como foi com Maria da Penha Virtual. A gente precisa mesmo juntar pessoas engajadas, pessoas que tenham foco, tenham bom networking e apresentar para o seu potencial cliente o seu produto mínimo viável. É possível fazer muito com pouco. A gente precisa de muito tempo. A gente precisa de muito tempo.